Olá, meu nome é Vinícius Veloso, sou repórter de entretenimento do Metrópolis e hoje vou entrevistar o DJ Matt G, ele é um dos produtores de funk e trap do Brasil mais escutados no país está lançando um novo álbum, vai conversar um pouco com a gente sobre o processo de produção desse disco vem comigo Primeiramente, boa tarde, meu nome é Vinícius Veloso, sou repórter aqui do Metrópolis, portal online de Brasília Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, por aí Por aqui tudo certo também Estamos aqui hoje para falar do lançamento do seu novo álbum, o álbum Me Dua Só Ilusão mas antes da gente falar um pouco sobre esse álbum, eu queria que você contasse um pouco sobre o início da sua caminhada para a gente tem muita gente que já conhece você agora das redes sociais, das músicas que você lançou, das parcerias mas eu queria que você contasse um pouco de como começou essa história sua com a música Sim, então, meu nome é Matheus, mas conheci eu também como DMTG A minha carreira começa em Vitória, no Espírito Santo com 13 anos eu comecei produzindo minha família é de músicos, só que é de família bem humilde e eu nunca tive assim, como pode dizer, muitos recursos, sabe? o único recurso que eu tive assim foi o computador e o YouTube, que foi uma professora, entendeu? e a força de vontade de querer trabalhar e aprender a produzir isso em 2013, comecei produzindo música eletrônica e em 2015 eu comecei a migrar mais para o trap, que é o gênero atual aí que eu trabalho entendeu? o trap, o funk, tudo isso daí e a minha migração para São Paulo foi em 2018 quando eu decidi realmente vir para São Paulo e estar minha vida aqui, entendeu? e em 2020 foi quando eu estourei a música Homenagem do Icá 1, né? onde deu todo o OPC na carreira, sabe? e de lá para cá tem vários lançamentos que estão até hoje aí na pista, né? tipo Gringa, Manila Zirica 2, Pandora Sua Gratidão, né? Novidade na área também agora recentemente entre outras músicas que a gente tem aí pela pista, sabe? show, maravilha a gente vai falar também sobre a música Homenagem das Relíquias em breve mas agora eu queria falar com você sobre o álbum mesmo que você lançou, né? eu queria que você contasse um pouco sobre a produção desse álbum de funk porque assim, ele vem com várias parcerias só que acho que é uma curiosidade de várias pessoas saber como funciona as composições são suas, as pessoas chegam com as composições e você faz o beat como é que funciona essa questão, nesse seu novo lançamento? então, a questão do álbum, assim, foi uma parada mais elaborada possível, né? e tipo, quanto aos compositores, eles mesmos fazem na hora entendeu? às vezes eu ajudo o caneta em algumas coisas assim, mas o foco mesmo é ter essa troca de energia, né, mano? tipo não só, ah, bota o beat caneta aí, qualquer coisa, enfim, não a gente bola uma ideia no estúdio elabora alguma coisa assim pra ficar bacana, sabe? e fica bom pros dois lados, né? tanto pra mim quanto pra pessoa que vai estar fazendo a parte da composição também, entendeu? a gente vai uma mesclagem de ideias e vamos pra cima entendeu? e nessa nessa elaboração de ideias e tudo mais você costuma fazer um trabalho individual com cada um desses artistas que tá no álbum ou você reúne todos eles e faz a produção? cada um, cada um cada faixa que tá no álbum foi um artista diferente foi uma vibe diferente foi foi outra parada, sabe? não foi tudo no mesmo dia não foi tudo com todo mundo junto, sabe? foi montando é um quebra-cabeça de pouco em pouco, sabe? tudo isso daí beleza são muitos artistas também que participam do álbum, né? e eu queria saber um pouco do seu critério de seleção desses artistas como é que você decidiu por esses nomes? a maioria dos nomes que eu chamei assim pro álbum foi os caras que eu mais acredito também, sabe? e tipo eu vi que eles não fizeram por fazer eles se doaram 100% na música, sabe? não foi uma parada só tipo ah, vou fazer a música e tchau obrigado, não tem toda uma troca assim de de energia, tá ligado? ver que a pessoa vai vai se doar pelo trabalho sabe? e essas pessoas aí são as pessoas que eu acredito também, tá ligado? tem mais uma coisa que eu queria te perguntar sobre o álbum é o funk, o trap em geral assim, né? ele é um ritmo que tá muito bombado ultimamente mas que ele vem se renovando muito rápido também, né? geralmente os estilos eles demoram pra se renovar eles pegam ali uma uma sequência boa ali e mantém por um tempo no funk e no trap não questão de meses ali as coisas que estavam em alta já estão em baixa tenho novas coisas em alta e tudo mais e nesse seu álbum eu queria saber na sua opinião, assim como você acredita que você pode contribuir pra evolução do gênero? cara, eu sou um cara muito versátil, sabe? eu não me prendo só em um estilo musical entendeu? então, tanto é que você ouviu no álbum você vai sentir um pouco de trap um pouco de funk um pouco de de aflo, beat, sabe? e isso isso, tipo agrega em muitas coisas, sabe? e o funk, graças a Deus ele tá muito em alta né? a gente consigo quebrar essa barreira aí a gente tá nas paradas tipo globais aí da música da cena, entendeu? da música urbana a gente tá em alta graças a Deus, entende? e isso pra mim é essencial, mano isso pra mim é gratificante ver que o funk que o trap brasileiro entendeu? a música urbana em si tá em alta, entendeu? e eu fazendo isso eu tô dando mais impulsionamento ainda pro pro nosso gênero, entendeu? pra nossa música urbana brasileira tá ligado? pra gente fechar eu queria te perguntar sobre as redes sociais, né? a gente vê que as redes sociais elas se tornaram um meio de impulsionar um meio de impulsionar os lançamentos musicais, né? a gente vê muito não só no TikTok mas também agora no Instagram com os Reels o pessoal faz montagem com as músicas com vídeos e eu queria saber se você pensa o seu trabalho nesse sentido também se você pensa as músicas para essa para essa nova tendência das redes sociais então o Homem-Erasilic A1 foi estourado na prévia, irmão aí na época que existia IGTV ainda nem existe mais, sabe? só no IGTV o Homem-Erasilic bateu 10 milhões entendeu? e quando saiu agora Hills quando foi 2021 cara, eu estourei muitas prévias tanto é que a maioria das minhas músicas que estão aí nas paradas musicais elas estouraram através de um Hills através de um TikTok sabe? e até hoje eu utilizo para gravar uma prévia de alguma música posto um Hills posto um TikTok abro uma live porque cara isso aí engaja isso aí você cria um well assim com o seu fã tá ligado? de pô estou presente estou com vocês tá ligado? e eles gostam tipo o meu público eles gostam que eu posto um prévio eles gostam que eu posto um Hills então eu acostumei eles também a gostar desse lado tipo por mais que tenha muita gente que não curte postar Hills só postar a música direto cara, eu acho que você engaja mais ainda você postar o pré e pós sabe? isso pra mim engajou muito isso destravou o Instagram de muita gente entendeu? ainda mais agora que chegou o TikTok destravou tudo sabe? aí agora tem um shorts no YouTube também que é outra parada também que engaja bastante eu curto bastante sabe irmão? eu curto bastante eu posto direto bastante Hills quando eu vejo assim com uma música muito foda eu vou e posto uma prévia e o bagulho estrala quando estrala eu pego e lanço beleza eu queria agradecer aí você pelo seu tempo disponível desejar sucesso com o lançamento aí do álbum também que você consiga conquistar aí seus sonhos suas metas pra esse ano pra 2024 também é nós estamos juntos obrigado você também pela oportunidade toda a galera que está reunida aí também e pra cima Deus abençoe se tiver algum show meu é por aqui pela capital também pode encostar que está convidado deu ouro? valeu obrigadão viu? e aí e aí Obrigado.